Um homem invade a casa da ex-mulher e mata um trabalhador com mais de 10 golpes. Foi no ar a reportagem. O portão arrombado. Um rastro de destruição na garagem. Pela casa, marcas da cena de horror que transformou o que deveria ser um momento romântico. Daniel saiu de casa para se encontrar com a mulher que conheceu apenas dois dias antes pelas redes sociais. Aí chega qualquer um e tira a vida do meu filho, sem saber que ele tinha uma mãe, que ele tinha uma mãe aqui. Uma família inteira, né? Uma família inteira. Era o segundo encontro de Daniel e Rose. Ele não teve tempo de descobrir que ela tinha um ex-marido ciumento e agressivo. Aí ela chegou aqui pedindo socorro. Aí eu saí correndo para ver, eram umas 10 horas. Aí já tinha acontecido tudo. O assassino já estava indo mais ou menos depois daquele carro ali. Ele fugiu como? A pé. Andando, tinha ido. E a vítima também correu para lá? A vítima correu para cá. Ah, para o outro lado? É, o assassino para cá e a vítima para lá. Cleiton de Souza já tinha dado sinais de que seria capaz de matar qualquer um que cruzasse o caminho da ex-mulher. O que Dona Claudete não imaginava é que seria o filho dela. Até que eles serão surpreendidos pelo... Eu acho que ela deveria ter avisado, que ela tinha esse tranqueira na vida velha. Deveria ter avisado ele. Que ele era tão perigoso. Que ele era perigoso, que ele ameaçava ela, que ele batia nela. Ele ia lá no serviço, ele batia nela. A dor da família diante de um crime, por enquanto, impune. Enquanto os irmãos ainda tentam lidar com o luto, se vê em diante do medo de que o assassino não seja mais encontrado. A preocupação da família é que o assassino está solto e ele tem dinheiro, inclusive, para financiar uma fuga. O que vocês descobriram por conta própria. Isso, que o meu irmão foi lá no dia do incidente, tinha um caminhão lá na frente, uma HR, e no outro dia que ele foi, já não estava mais lá. E é um caminhão de 100 mil reais, pelo menos, que ele pode vender para fugir para qualquer lugar. Isso. Ou ele pensar que já está tudo igual e começar a trabalhar de novo, entendeu? Golpes tão violentos que chegaram a quebrar a faca usada por Clayton para atingir Daniel pelo menos 10 vezes. Aí eu fui lá, os carros estavam quebrados, tinha bastante sangue mesmo, a faca estava jogada na cozinha. Aí depois, mas até então, a gente não sabia que o cara estava morto, né? Isso que só tinha sido esfaqueado. Olha, a família sempre foi muito unida. Todos os irmãos moram aqui no mesmo quintal. Essa casa de baixo é a da mãe do Daniel e a dele fica exatamente aqui em cima. Sempre próximos. Até porque o Daniel perdeu o pai quando tinha quase 18 anos. E naquele momento, assumiu para ele toda a responsabilidade de chefe da família. Ajudou, inclusive, a pagar os estudos dos irmãos, a sustentar a família, trabalhando já muito cedo. Essa aqui é a casa dele. Ele estava em reforma, a gente vê que ficou pela metade aqui, o sonho de uma vida. Que é ter uma casa, né, dona Claudete? Ele queria concluir essa reforma o quanto antes para poder viver melhor. Viver melhor. Ele estava arrumando a casinha dele. Isso tudo com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Aí chega alguém, tira a vida do meu filho. Esse aqui é o uniforme do seu filho, né? Ele trabalhava na empresa de saneamento aqui da cidade. E muitas vezes ficava, inclusive, no alojamento durante toda a semana, dedicado exclusivamente ao trabalho. E nesses dias de folga, ele tentava curtir um pouco a vida. Era solteiro, não tinha filhos, tinha todo o direito de conhecer alguém pelas redes sociais. E imaginou que essa mulher seria uma parceira ideal. Ele chegou a falar para a senhora que era uma pessoa boa. Que era uma pessoa boa, que ela trabalhava numa firma há 24 anos, que ela não era viciada nem em cigarro, nem em bebida. Ele pegou a ficha dela, só esqueceu de saber do ex-companheiro. E ela não avisou. E ela não avisou. Se ela tivesse avisado, ele não tinha ido. Eu conheço ele. A casa da Pivô do Crime fica a cerca de 15 minutos da de Daniel, em Várzea Paulista, interior de São Paulo. Rose, que também foi vítima de agressão, não quis continuar aqui. Ainda tem um pedaço da fita da perícia. O local já passou pela análise dos peritos. A casa foi liberada, tanto que a mulher decidiu se mudar daqui. Aqui desse lado, a gente percebe que limparam as manchas de sangue no piso da garagem e que lá dentro a casa já está completamente vazia. Levaram todos os móveis. E aqui o Danilo mostra pra gente onde o assassino teria arrombado o portão da garagem pra conseguir forçar a abertura entrando na casa. Também há estilhaços de vidros, já que os dois carros da vítima e da mulher estavam na garagem e no ataque de fúria, ele também quebrou os vidros dos dois veículos. Depois disso, saiu a pé, segundo testemunhas, naquela direção e até agora o paradeiro é desconhecido pela polícia. Um dos irmãos de Daniel acredita que Cleiton já estaria na casa quando a vítima chegou. Pra mim, ele já estava com ela, segurando ela, batendo nela, se passando por ela. abriu o portão pro meu irmão entrar e começou a definir contra meu irmão na hora que ele entrou. Ou seja, ele foi lá pra agredir a ex, pegou o telefone dela, viu a conversa e aí começou a se passar por ela. Isso, porque foi dois dias, né? Um dia antes o meu irmão saiu com ela, alguém alertou, o cara tá aqui e ele vai vir. Então ele deve ter ido lá, pegado o celular dela, viu as conversas, segurou ela na pancada, né? Até esperou o sermão. É, e se passou por ela. Olha, segundo os vizinhos, a mulher foi embora ontem, a gente vai tentar conversar com ela pra saber detalhes. Por favor, restite o número e ligue novamente. O telefone tá desligado. A polícia confirma que há um mandado de prisão contra Cleiton e que buscas são feitas pra localizá-lo o quanto antes.